O incêndio atingiu um supermercado no Distrito Industrial no fim da manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na área onde fica a venda de pneus. Três viaturas foram enviadas e 20 mil litros de água usados no combate às chamas. Algumas pessoas inalaram fumaça e precisaram ser atendidas por uma equipe do SAMU. Ainda não há informações sobre os prejuízos e nem as causas. Os funcionários foram liberados e o local ficou fechado durante todo o dia de hoje. E uma amazonense está desaparecida. A família busca apoio da polícia para encontrá-la. Ela teria viajado para Goiânia no fim do mês de julho. A mãe mal consegue falar. Consegui nem dormir, pensei que era a mesma novidade da minha filha. Desde o dia 24 de julho, ela não fala com a filha. Ela estava chegando domingo até hoje, não dá nenhum sinal de vida. Porque ela não passava toda hora que estava no celular, não ligando uma para a outra. Kelly Machado, de 22 anos, chegou a compartilhar em um grupo de amigos a foto do bilhete eletrônico que ela teria recebido de um homem para viajar. Ela foi para Goiânia. Ainda postou uma foto dentro do avião. Mas desde as 11 horas da noite do dia 24 de julho, não tem dado notícias. Ela nunca passou uma noite fora, entendeu? Ou dormindo na casa de algum amigo sem dar notícias. Sempre ela dava, quando não era para mim, era para a mãe, entendeu? Então é isso que está preocupando a gente muito mais. A família procurou a polícia de Goiânia, que começou a investigar o caso. O pessoal está investigando nos aeroportos. Ela desembarcou, né, lá, no aeroporto de lá. Mas daí ninguém tem mais... Depois das 23 horas, ninguém teve mais nenhum sinal. Um boletim de ocorrências também foi registrado no Amazonas. Há suspeita de tráfico de pessoas. Mas o caso ainda é investigado. Assaltantes invadiram a empresa de despacho de veículos hoje à tarde e fizeram uma funcionária refém. Foi na Avenida Efigênio Salles, perto do Detran. Um bandido acabou morto e outro foi baleado. O trânsito no local do crime ficou parado. A polícia negociava com os suspeitos. Quatro homens tentaram assaltar essa empresa de despacho de veículos na Avenida Efigênio Salles. Tudo começou por volta de uma hora da tarde. Tinha acabado de sair do Detran por volta das 13h e 6h. E quando ia chegando em frente à beta despachante, escutei o disparo e discussão. Os assaltantes estavam nesse carro. Assim que eles chegaram, foram surpreendidos pela polícia, que já estava aguardando a ação da quadrilha. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos acabou morto. O outro integrante da quadrilha foi baleado e levado para um hospital. Os outros dois suspeitos continuaram dentro da empresa e mantiveram uma funcionária refém. Mas ela foi liberada depois de uma hora de negociação. Tinha uma funcionária e tinha mais um pessoal que estava no andar de cima. E nós chegamos a tempo de não permitir que eles tivessem ganho a parte de cima também. O grupo já era investigado havia dois meses pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, suspeito de cometer outros assaltos na capital. Vão ser flagranteados pelo latrocínio. Por mais que tenha morrido um deles, eles são os responsáveis por esse latrocínio, serão indiciados e vamos fazer os procedimentos. Depois de toda a operação, o irmão de um dos suspeitos agrediu um repórter e chegou a discutir com o policial. A população ficou revoltada e agrediu o homem. O Jornal em Tempo fica por aqui, a gente se vê amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto